agora eu vou mostrar pra vocês como é que é feito os trabalhos aqui na manucultura de bananeira e eu tô fazendo um manejo aqui vou fazer uma demonstração aqui pra vocês na verdade vou mostrar pra vocês como tá o antes e o depois aqui é um bananal que faz um tempinho que não faz o manejo e olha como está as palhas foi feita a colheita há muito tempo e as palha tem bastante palha na verdade em alguns lugares está saindo capim tem muitos muito brotos bota aí e aqui já tem uma área que está fazendo manejo é que fica a diferença ainda aqui quando está muito junto a algumas famílias essa aqui por exemplo vai fazer a desbrota pra deixar um espaço a mais pra poder a planta não competir tanto e ventilar a palhada fica forrada ao chão nessa época de de calor é muito importante essa palhada e aquele capim que a gente viu lá atrás tá sendo roçado com a roçadeira a gasolina é importante desfolhar só depois que terminar a roçagem tá porque as palhadas atrapalha a roçagem como aqui é irrigado a palha molhada ela não ela embucha na roçadeira e como é que fica a roçagem um trabalho bom antes isso aqui era feito com a enxada com a enxada aerbicida ou roçagem manual com a roçadeira agora usa roçadeira a gasolina tem alguns modelos costais e outras laterais Também Isso E essa técnica da roçagem Com a roçadeira A gasolina Aqui no Bananal ajudou demais Os trabalhos Então, trabalho bom Olha a diferença Aqui ainda não roçou O roçou e já cresceu Na verdade E agora eu vou dar a sequência Aqui nos trabalhos Então, pessoal Eu quis dividir Esse meu dia hoje Trabalhando diferente Hoje eu não estou na agrofloresta Todo mundo cultivo de banana Dando uma força aqui Meu irmão E também Para adiantar aqui os trabalhos Que ele está carretado de serviço Para mim depois Dar sequência lá no meu saf Valeu